Oi, o nome é Elisabeth da Moura Moreira e Novidades TV está ali no Consulado Geral de Cabo Verde, que é na Quincy, Massachusetts. No Stalipa, no encontro com o Ministro de Comunidades, Jorge Santos. Muito boa noite a todos. Não quer ser muito longo na intervenção, é mais para falar no teu Ministro de Comunidades, que está ali, e é fazer questão também de ter um encontro com a comunidade, porque ter um conjunto de ideias, enquanto Ministro de Comunidades, mas ter um conjunto de ideias é canado. É preciso submeter as ideias a um crivo de população, de beneficiários, para que as pessoas também possam posicionar e falar o que se pensa sobre aquelas ideias. Não vale a pena não ter ideias boas dentro da nossa cabeça, se propriamente as pessoas que não te consideram beneficiárias, ou propriamente as pessoas que podem ter a vantagem das ideias, é que ouvem, é que pronuncem sobre essas verdades. Portanto, é um exercício que está começando agora, que significamente termina agora. O Sr. Ministro te lança algumas ideias e até fica claramente disponível. Eu tenho uma equipa que se acompanha também com esse assessor especial. E tem ali o embaixador José Luís Monteiro, tem o consul-geral, que ainda é consul-geral por mais alguns dias. E tem o Sr. Deputado, que ainda convidava para vencer, estava ali. Deputada Fátima, também está bem, e junta a nós. Basicamente, era aquele que não tinha para não falar. Sr. Ministro, nesse ministério este é um plano estratégico, que é um plano propriamente, que é direcionado, concebido para a comunidade, e está, nunca tem muito tempo, infelizmente, porque para fazer propriamente a projeção daquele documento, mas está lançando algumas ideias, que é ideias propriamente que tem naqueles planos. e não te espera, mas está a ser um exercício muito interessante, pessoas te colocam, se és visão, te colocam, se és preocupação. E pessoas te falam exatamente o que é que esta pensa sobre principais desafios e principais dificuldades da comunidade. E, posto isto, não te passo a palavra, e a seguir, ao Sr. Embaixador. A missa, o PAN, cumprimento a Inhose, cumprimento a Sr. Consul-Geral, Sr. Ministro das Comunidades, falei que é um grande prazer receber-lhe, no fase de questão de comércio de visita para a Flórida, ontem teve uma sessão agora muito interessante e importante com os residentes de Orlando, mas que, bem outras pessoas, inclusive, é Belguendo e Texas, para assistir a esse encontro com comunidades. Não foi a questão de começar a deparar, porque eu sei que poucas visitas têm sido feitas lá, ultimamente praticamente não visitas, e foi um sinal claro de que, não de tiver um carro de ano, não é outra coisa que estão, também, de estar presente. Também as visitas de Ministros de Comunidades, o Maldirinho Sabe, que já esteve em outros países, há muito que não seja da programa as visitas, por isso, não está dando boas-vindas, e, para bem, dialogo com o nosso tudo que se está ali, apresentando ideias que têm para desenvolver, seja a nível de próprio governo, seja a nível de sem-ministério. Portanto, hoje, a torre principal da reunião é Ministro das Comunidades. Boas-vindas, também passa a palavra, portanto, ao Sr. Ministro das Comunidades. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Me queria, em primeiro lugar, cumprimentar os presentes, para dizer que Minka também repetiu o discurso do Pós-Segeral, do Sr. Embaixador, mas também, por ter desculpas, penso atrás, e que nos visita aos Estados Unidos da América em uma visita de uma semana, e que tem três grandes objetivos. Em primeiro lugar, fazer contacto com as nossas comunidades, também contactar com autoridades, sejam municipais, estaduais e federais, e para isso, nós temos um vasto programa que já não iniciar na Flórida, e que dá continuidade também ali na Massachusetts, na Massachusetts, e também na Rhode Island, e na New Jersey, e Nova Iorque, e o objetivo é fazer um contacto ao longo de uma semana e desenvolver esse mesmo programa. Vou cumprimentar toda a nossa comunidade de talí, começando por dizer que o Governo de Cabo Verde decidir tardiamente ou não dar centralidade às comunidades cabo-verdianas. E dar centralidade às comunidades cabo-verdianas de implicar uma nova política para as comunidades. E aí, a mim foi convidado para o Dr. Ulisses Correio Silva, Primeiro-Ministro de Cabo Verde, para assumir esse desafio de construir uma nova política para as comunidades. com certeza que Cabelos Brancos, que nos VARES que tem ali que já tem, tem isto na gente muita coisa. E também tem isto na gente história da vida. E é preciso, de facto, construir uma nova política para a comunidade de cabo-verdianas. Mas essa nova política de começar, em primeiro lugar, para um reconhecimento, de facto, da importância da nossa diáspora no processo de desenvolvimento de cabo-verde. Ao longo dos tempos, moda não falar um bocadinho também na New Bedford, falar um pouco de história, desse comunidade, datar de finais do século XVII, princípios do século XVIII, importância de tudo, e a parte histórica desse comunidade. mas li, me queria centrar no hoje e no amanhã. Na realidade. É uma comunidade importante, que tem mais de dois séculos de história, não é? Tem mais de dois séculos de história, e que, ao longo de todo o processo de desenvolvimento de cabo-verde, teve uma participação ativa. Participação ativa no período da firmação da nação, no período da independência, no período da democratização e liberdade, e também agora no grande desafio de desenvolvimento. E hoje, nunca te falar de comunidades, sem também saber qual é que é essa dimensão na vida cabo-verde. Para começar, me queria dizer que não é novidade para ninguém hoje que não tem ali na comunidade uma grande capacidade, seja a nível social, seja a nível económico, seja a nível cultural. De 2020 para 2021, não verificar uma multiplicação da participação de nós de Áspora na cabo-verde. E esse, também um pouco derivado para essa pandemia de Covid e para dificuldades também que não têm passado com a situação que não têm vivido a nível nacional. Mas, houve uma multiplicação em termos de ação social. Hoje, praticamente, 7% das despesas sociais das famílias em cabo-verde está a devê da diáspora. Mas, também, hoje, não tem que dizer que a diáspora cabo-verdeana participa, em termos financeiros, com montantes importantes. De 2020 para 2021, passar de qualquer coisa, teve um aumento de quase 22% em termos de participação financeira, remessas financeiras, que atingi o valor que nunca atingi na cabo-verde, de 25,8 milhões de contos por ano, qualquer coisa como 181 milhões de dólares. E só os Estados Unidos é qualquer coisa com 8 milhões de contos, quase 80 milhões de dólares por ano. Essa é que é a dimensão financeira. Mas, também, investimentos de nossa comunidade em cabo-verde, ultrapassavam a esquia de 4 milhões de contos, que é qualquer coisa com 40 milhões de dólares. Mas, ainda, as remessas e em termos de apoios sociais, triplicam a nível nacional. Notamente, Atlantic Shipping, onde é que já há uma estatística de evolução, por exemplo, em termos comerciais e de encomendas dos Estados Unidos para Cabo Verde e vice-versa. E onde é que dados que atingem de demonstrar esse interesse cada vez crescente? Ou seja, a diáspora cabo-verdeana está cada vez confiando mais no país, as nossas comunidades estão cada vez a ter maior intervenção em Cabo Verde, mas porquê disto? Porque confiam no país, confiam nas suas instituições, principalmente a nível das instituições financeiras e sociais. E isso é dados que está demonstrado. por isso é elementos que te dão nós força para não dimensionar uma política pública voltada para as comunidades. E essa é que é a nossa missão a nível do governo. E isso é que nós temos que dizer na outra montão política de dar centralidade às comunidades cabo-verdeanas. E dar centralidade é o quê? É multiplicar as oportunidades que existem, aproximar os serviços públicos e as políticas públicas cabo-verdeanas a nós as comunidades e construir algo que é um ponto fraco nas relações entre as comunidades e Cabo Verde e as comunidades, que é criar instrumentos de conectividade funcional com Cabo Verde. Não estou-te a fazer discurso de integração. Não estou-te a fazer discurso que é preciso ter a maior aproximação. Mas os instrumentos em 40 e tal anos de independência ainda não foram criados. E essa é que é a missão de mim como ministro e desse governo que me pertencer. E esse é que é o compromisso que também nós temos que partilhar com as nossas comunidades. O que fazer para melhorar o ambiente e o que fazer para melhorar a ligação entre a diáspora e Cabo Verde e Cabo Verde e a diáspora. O que fazer para a reconciliação de Cabo Verde com a sua diáspora e a diáspora com Cabo Verde. Isso é que é a missão. E esse é um trabalho que tem que ser feito entre o governo, entre instituições nacionais, mas também as comunidades. E essa é que é a primeira mensagem. É essa construção de elementos. E estes elementos de passar porquê? Com certeza que isto é passar para três questões que são fundamentais. Primeiro, é criar uma conectividade com a nossa diáspora. E conectividade a três níveis. Primeiro, a conectividade em termos de políticas públicas e de informação. É preciso melhorar a comunicação funcional com a economia ali na Boston de conseguir de fazer investimento na Mosteiros ou na Santo Antão ou na Brava sem ter necessidade de Bana Cabo Verde. Ou seja, hoje não tem tecnologia. Hoje não tem um mundo digital. Muita gente não acredita. Poucas. Mas a grande maioria já vai acreditando que as tecnologias permitem-nos diminuir distâncias. se não queremos fazer uma ligação funcional entre Cabo Verde e a nossa diáspora temos que ter uma pasta forte da tecnologia. Então eu tenho que aproveitar dessa transição digital que não está ali todo nós empenhados. E para isso é preciso criar canais e instrumentos de ligação. Um desses instrumentos já está criado e está sendo implementado neste momento que é o portal digital Cabo Verde a nível dos serviços consulares. É um portal que te permite hoje fazer um passaporte digital. Vou-te poder fazer um passaporte sem ter necessidade de Bano Consulado, sem ter necessidade de Bano Embaixada, sem ter necessidade de Bano em qualquer outra instituição. Só através do meu computador e da minha ligação à internet eu faço o meu passaporte digital. com o pagamento e tudo isso mais. E hoje isso já é uma realidade. E neste momento também de ser criado moro no Zenorland na Kissimmee condições nos Estados Unidos para isso acontecer. Mas pode-me dizer um passaporte se não te conseguir fazer um passaporte através de um computador é possível fazer também uma certificação de uma carta de condução é possível criar uma empresa na Cabo Verde é preciso fazer um negócio na Cabo Verde fazer uma escritura fazer uma procuração e fazer toda a prestação consular digitalmente. Isso já é um instrumento que está montado e já está a funcionar. Mais em alguns países como Portugal menos em um país como Estados Unidos menos em um país como França mais em um país como Inglaterra mais em um país como Holanda quer dizer pode ser instalado de pouco a pouco que é o serviço consular digital. Mas também não tem ali um conjunto de outros elementos a nível do digital que é por exemplo a Casa de Cidadão. Hoje não tem Casa de Cidadão presencial na Cabo Verde. Todo município tem um balcão de cidadão Casa de Cidadão onde é que aliás onde é que pode resolver os problemas. Mas isto está sendo também transformado numa Casa de Cidadão digital. Em vez de ir lá à Câmara Municipal da Praia ou do Fogo ou de Ribeira Grande ou na Casa de Cidadão na Praia vou fazer diretamente através de bom computador. Portanto esse é o primeiro elemento de nós política em relação a nós diáspora e criar o que nós chamamos uma plataforma digital de conectividade funcional entre Cabo Verde e nós diáspora. E para isso vou te construir já um portal da diáspora cabo-verdiana para te agregar toda a parte digital de Cabo Verde e num único portal. Quando vou entrar no portal da diáspora cabo-verdiana vou te conseguir ter acesso aos serviços públicos cabo-verdianos. Isso em primeiro lugar. segundo lugar tem um aspecto que é fundamental que é a questão da intermediação na relação entre a diáspora e Cabo Verde que é a questão das afândegas que é a questão da administração dos portos é a questão da administração do Instituto Marítimo Portuário é três instituições que têm ligação direta com a nossa comunidade. Há sete meses atrás não faziam um conselho de ministros especializados de países a convite do primeiro ministro Luiz Correciva. primeiro-ministro ministro de transporte ministro da vice-primeiro-ministro ministro de comunidades para não encontrar sua solução e não teve uma missão de seis meses para instituir um novo modelo de desalfandegamento de encomendas para Cabo Verde de relacionamento com o alfândegamento porque do descontentamento e também desse malestar que existe entre a nossa comunidade e Cabo Verde por causa da burocracia concentrada nas alfândegas na gestão dos portos e no Instituto Marítimo Portuário que gera a polícia fiscal marítima. Então já foi organizado um novo modelo já não tem um novo modelo de gestão de encomendas para Cabo Verde e de intermediação entre Cabo Verde e a diáspora que é um modelo que já foi apresentado testado durante os últimos meses na alfândega de São Vicente e na alfândega de Praia e que a partir de 1 de julho ser instituído através de um decreto do governo da Cabo Verde em que é um sistema ponta a ponta ou seja que o utente de Cabo Verde que está na diáspora deixa de ter participação direta na gestão ou seja é um sistema correio entregas no transitário ali na América ou na Antuérpia ou na Angola boa encomenda e ele está a ser recebido pouco de transitar que pode levar até o domicílio em querendo e por solicitação do utente portanto botará o Cabo Verde que está na diáspora do circuito de Estado de Bapacais de Bapal Fânica um, dois, três vezes e se ser submetido muitas vezes a determinadas humilhações desnecessárias e burocráticas e esse é um processo quanto a mim já foi confirmado agora mesmo no encontro com Atlantic Shipping não falam um bocado sobre isso já houve grandes melhorias a nível da gestão da Delefândega e com também recurso sempre ao digital porque toda a gestão é feita digitalmente através do empresário do transitário aqui e do transitário em Cabo Verde e transitários é fiscalizado para o Instituto Marítimo Portuário que tem responsabilidade a esse nível esse é um novo modelo e que também facilita a vida das pessoas porque encomendas para Cabo Verde e a intermediação alfandegária cada vez mais tido aumentar na Cabo Verde em relação à nossa diáspora principalmente ali nos Estados Unidos esse é um passo também que tido a ser dado ser estudado e que neste momento já é uma realidade e a partir de 1 de julho é de ser institucionalizado a nível de todas as regiões de Cabo Verde com certeza que nós nunca podemos utilizar o regime de encomendas sociais para fazer negócio quem quer fazer negócio tem que pagar imposto sobre o negócio isso em toda a parte do mundo Estados Unidos Cabo Verde Portugal Angola da África do Sul quem quer fazer negócio tem que pagar imposto isto é claro mas o governo de Cabo Verde no último no último orçamento do 22 2022 decidir deputados ali deputada Alves deputada Fátima Wright este tudo a provar um orçamento que tem a isentar custos alfandegários as pequenas encomendas as encomendas de nível social Cabo Verde não tem um cadastro social não tem saber um cadastro social quer dizer qual é o nível social de cada pessoa de Santa Antón Brava e então qualquer encomenda que é dirigida a uma pessoa de Santa Antón Brava que é de níveis sociais 1 e 2 dentro do cadastro que são as pessoas mais portanto que são encomendas sociais estes encomendas pagam zero em termos de custos alfandegais este é um sistema que está de nível 1 e 2 segundo todo o armazenamento já neste momento até 30 dias é isento de qualquer pagamento ou seja foi criado um conjunto de facilidades mas vamos imaginar que eu mando uma encomenda em vez de mandar três laptops para os meus familiares para os ajudar eu mando 150 quilos de laptop isto vai ter que passar para a Fran pagar o imposto porque é negócio isso está claro e quem faz negócio tem que pagar imposto uma pessoa que manda quatro carros para Cabo Verde por ano tem que pagar imposto porque é negócio mas todo e qualquer todo e qualquer Cabo Verdeano que queira enviar um carro construir uma casa ter retorno tem direito a zero pagamento para a sua viatura e também para todo o equipamento e recheio da sua casa em termos pelo menos para a sua construção da sua primeira da sua casa em Cabo Verde isto tem que ser claro por isso é que eu digo outro eixo importante nós do Ministério tem sido trabalhar um conjunto de benefícios fiscais e de facilidades para permitir a melhor integração de Cabo Verdeanos na Cabo Verde e hoje não tem nenhuma bolsura possivelmente de ser distribuído alguns exemplares em que não tem em construção já o que nós chamamos o guia um guia do investidor da nossa diáspora que tem que terá um estatuto de investidor imigrante o código de benefícios fiscais os incentivos especiais em termos das convenções de estabelecimento ou de quem que tem investido no ilha cujo PIB é inferior à média nacional também tem determinados benefícios porque há um catálogo grande de benefícios mas estes benefícios têm que ser aplicados por isso é que eu digo que a renúncia fiscal na Cabo Verde 33% da renúncia fiscal em Cabo Verde é direcionada para a nossa diáspora é maior renúncia fiscal mas a pessoa e os nossos Cabo Verdeanos da imigração não estão só pelas renúncias ou pelos incentivos querem ter uma administração funcional menos burocrática menos honorosa e mais funcional e é isto é que se quer porque vocês estão aqui nos Estados Unidos estão a viver numa administração funcional onde a burguesia é mínima é um país desenvolvido mas nós não estamos a esse nível de desenvolvimento por isso o standing da nossa administração pública está a um nível muito inferior do que está aqui na França Portugal Itália Europa mas o nosso trabalho é tentar elevar esse nível essa fasquia e tender a aproximar dos níveis de países desenvolvidos esse é que é esse é que é esse é que é o desafio que nós temos e esse é que é o trabalho do Ministério das Comunidades que é o representante das comunidades dentro do governo de Cabo Verde porque hoje sou ministro das comunidades amanhã o governo pode não ter ministro de comunidades mas o que temos é criar uma política para as comunidades isso é que é mais importante por acaso hoje o doutor Ulisses resolveu agora depois de toda essa situação temos que ter um ministro de comunidades para dar centralidade criar as políticas mas pode vir um próximo primeiro ministro ou uma remuneração do governo amanhã eu deixo de ser ministro mas pelo menos as políticas ficam isso é que é mais importante por isso que eu digo que instrumento de facilitação da integração é fundamental e é um trabalho que estamos a fazer mas temos um problema que é um problema também que é antigo e que é que eu não diria um problema é uma grande potencialidade que nós temos que é a capacidade e o conhecimento que a nossa diástole vai adquirir e a excelência é da nossa diáspora por exemplo há bem poucos dias um mês um mês e meio atrás esteve na Cabo Verde um grande grupo de especialistas médicos 26 médicos dali da comunidade dos Estados Unidos e que tem uma associação que já tem mais de 60 cavarianos ali na marca este barco de Cabo Verde esteve lá uma semana quase 10 dias a gente empreende num hospital de São Vicente de Praia e de Fogo fazer um grande programa de intervenções a nível de cirurgias a nível de consultas e a nível de congresso discussão e o objetivo deles era o seguinte e é assim que lhes confronta a governo o que é que nós vamos poder fazer para agregar valor e acrescentar e ajudar o sistema nacional de saúde na Cabo Verde e pronto foi discutido e dentro de poucos dias deve ser assinado um protocolo entre essa associação de médicos e especialistas e governo de Cabo Verde a esse nível isto também tem uma implicação no novo hospital nacional que tido a ser construído portanto também tem uma participação muito direta isto também tem também uma participação na multiplicação da formação médica na Cabo Verde na especialização e mais e depois tem um elemento que é a troca de experiência que vão vindo de técnicos de Cabo Verde da área de medicina para seis hospitais universidades que a gente está para fazer especialização para fazer atualizações e para estabelecer esse link porque a minha podestade na Boston hospital no hospital de Boston como cirurgião está a dirigir uma cirurgia que tido a acontecer no hospital de fogo de São Vicente ou de Praia com a utilização da telemedicina hoje isso é possível e é uma tecnologia desenvolvida para americanos era uma tecnologia militar que agora passava para tecnologia civil e esse é que é o princípio por isso é que na todo centro de saúde na todo hospital de Cabo Verde já não tem equipamentos de telemedicina vou poder estar na Washington um especialista pediatra modo 1 que esteve na Cabo Verde agora e está a te comandar te dirigir operações pediátricas para crianças com deficiências por exemplo urológicas na Cabo Verde sim mas já fazei e é isso que é a transferência ou as remessas do saber e as remessas do conhecimento esse é um elemento importante e é outro vetor também nos ministérios é conseguir inventariar estas capacidades é conseguir estudar as capacidades e captar os talentos e associar porque todo o mundo ninguém é insensível ontem na Orlando na Kissimmee aliás não tive um empresário que vem de Texas ele dizia me amando tantas horas para estar em reunião só para dizer que a mim nas chegaria nos Estados Unidos me aceou de uma grande empresa e me dá gostar de ser útil para cá para o meu país de origem quer dizer que técnica de concheco mas me dá gostar de ser útil para cá ver porque uma coisa temos que definir claramente o que é diáspora cavariana diáspora cavariana é tudo quem que tem um passaporte cavariana ou nacionalidade cavariana e tudo quem que tem direito a ter mesmo não tem esse todo é cavariana seja de primeira segunda terceira quarta ou quinta gerações esse aqui é diáspora cavariana portanto o direito de mim de viver na cavariana que tem um passaporte cavariana tanto cavariana como aquele que está na Texas que é neto ou bijo neto da cavariana que não tem nacionalidade mas tem cavariana na coração e tem cavariana na sua identidade e tem orgulho de ser útil para ser país vil Transcrição e Legendas Pedro Negri